Bom, vamos começar então mais um Wine Moment IASI de Márcio Monteiro. Ele que é coordenador aqui do IASI de Ponta da Praia, é sempre muito movimentado. Nós estamos aqui no Wine Lounge. Bom, escola completando o que? Já quase um ano, né, novembro? Quase um ano, novembro a gente já tá aí com um ano de idade. Graças a Deus já com um super número de alunos, né? Corria aqui com as perguntas, a gente tem bastante pergunta. Douglas de Souza, do bairro Estuário. Adoro falar gírias, queria saber se no curso de inglês também aprendemos a falar gírias, como os americanos. Obrigada. Sempre tem um pouquinho, assim, a gente não tem um curso, é lógico, que seja só gírias e tudo mais. Mas a gente sempre tenta procurar e se aproximar o máximo possível do que o aluno quer. Então, aos pouquinhos, a gente vai ensinando, sim, a linguagem mais informal, né? Até porque a comunicação com o professor dentro de sala de aula é só em inglês. Então, vai chegar um momento que a coisa vai ficar bem descontraída. É, e não é aquela coisa só... Engessada, né? Engessada e business e uma coisa séria. Não, a gente descontraiu o máximo possível. Então, havendo a necessidade, a gente vai jogando aos pouquinhos. É lógico que uma gíria possível, né? Afinal, somos educadores e escola. Enfim, mas a gente sempre tenta contemplar com isso também. Muito legal. O Waldir Sartorini, do bairro Embaré. Boa tarde, Fernanda. Já tenho uma certa idade e fico preocupado em não ter um bom aproveitamento dentro da sala de aula. Gostaria de saber, seu Márcio, do Márcio, sobre as turmas, se são muito grandes. Bom, pelo que eu entendi aqui, ele não faz a aula e queria saber se as turmas são grandes. Provavelmente, se vai ficar deslocado ou não. Waldir, fica tranquilo, assim, porque nós não temos grupos imensos. Como a metodologia, a gente sempre fala, é muito voltada para a conversação, o nosso limite de aluno em sala de aula é 12 e ponto. E aqui, nesse caso, de ter um pouquinho mais de idade, vocês têm alunos, assim? Temos, temos sim. E idade não é problema, não, sabe? Cada aluno tem um ritmo. O legal é lógico, é você tentar se encaixar num grupo que tenha um pouquinho o teu perfil. E, às vezes, o Waldir aqui chegou num momento da idade que agora ele pode se dedicar também para o inglês. Então, talvez ele consiga até melhor do que uma pessoa que está naquela loucura, que não pode escutar o CD, que não tem tempo para fazer a house. Então, tendo essa disponibilidade que talvez ele tenha, ele não vai ficar para trás jamais. E o importante, Waldir, é vir com o espírito, assim, de fazer o melhor que você pode fazer. Quero aprender. Não vem querendo se comparar, ou a gente não faz essa comparação de você com outro aluno da sala, é você contigo mesmo. Então, o nosso trabalho aqui do professor é comparar o nosso aluno, ao final do curso, com quem ele era no início do curso. Não tem assim, ah, eu vou projetar, ou a minha expectativa é que o Joãozinho chegue no nível da Mariazinha. Não. Cada um tem seu ritmo, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu background, tudo isso é levado em consideração. E o nosso objetivo é que o aluno fique tranquilo, confortável para poder aprender. Muito legal. A Tairine Novaes, do bairro do Estuário, sonha em trabalhar e estudar nos Estados Unidos. Hum, eu também. Sei que o IASG tem uma agência de intercâmbio, falamos aqui agora dela. Preciso falar inglês para poder ir em um destes programas de intercâmbio? Tairine, né? Isso. Tairine, a gente tem a agência, que é o IASG Travel, aqui dentro da escola mesmo, para poder trabalhar toda essa questão de intercâmbio. E não, você não precisa já ter um nível legal de inglês para poder ir. Você pode ir do básico. O que vai acontecer é, ao chegar lá nos Estados Unidos, ou em algum lugar, ou no país que você escolher, vai ser feito um teste, se você já tiver algum conhecimento ou não, você entra na turma iniciante, se você for básico. E aí é como se fosse aqui no IASG mesmo. O professor vai conduzir tudo isso de uma forma muito tranquila, muito light, até você ir se destravando e se sentindo confortável. Lógico, é mais legal ir, já com uma noçãozinha um pouquinho, é legal. Então, meu conselho para você, estuda um pouquinho aqui antes, um semestre que seja, vai depois já um pouquinho mais tranquila, mais adaptada, e aí o desempenho é bem melhor. E vamos passar endereço, porque agora que está chegando perto do final de ano, o pessoal vem se matricular já para as próximas turmas, e deve ter intensivão aí no final de ano ainda. Tem, tem um super aí já em janeiro, né, o curso de férias, para quem quiser, tiver folgadinho e quiser aproveitar aí um estágio em um mês, as matrículas já estão abertas sim, e para os grupos regulares também, tá? Então é só vir aqui, Avenida Pedro Lessa, 946-948, telefone da escola 3231-1885, ou procura a gente aí pelo Facebook, como você falou, Iazes de Santos, Ponta da Praia, o e-mail nosso, marciomonteiro.com, enfim, todos os canais abertos, mas vem aqui na escola, a gente vai ter um prazer imenso em receber todo mundo aí. Márcio, mais uma vez, muito obrigada, a gente vai ficando com o iMoment, semana que vem tem mais. Márcio